fechado essa rostinha aqui chora mamãe é pra você da alveira fechado é pra você essa rostinha chora mamãe aqui ó não leva demais pra rodar essa rostinha não leva demais pra rodar essa rostinha não leva demais pra rodar é muito buco não leva demais pra rodar essa rostinha é muito buco não leva demais pra rodar essa rostinha chora mamãe é pau e aí